Olá, Brasil! Baratinho da semana está de volta. Eu tenho tanto vídeo devendo pra vocês. Tomei rouco de novo, viu? Não repara, não. Tô devendo pra vocês. Melhores do mês, porque novembro já... Acho que a culpa é da Black Friday, que me deixou assim, cheio de coisa pra fazer. E acabei não trazendo pra vocês os melhores do mês. É verdade, né? Porque não deu, não deu tempo. A gente já tá no dia... Gente, o Gigi é... Que dia que é hoje? Não sei. Dia 10? Aqui, né? O dia que eu tô gravando. Não sei o dia que você tá assistindo. Inclusive, comente aqui pra mim que dia que você assistiu esse vídeo. Você assistiu esse vídeo na estreia dele, que foi domingo? Domingo dia 12. É 12? É. Você assistiu na estreia, domingo dia 12? Você assistiu um mês depois? Assistiu um ano depois? Que dia que foi? Comenta aqui que eu quero saber. Gente, o baratinho de hoje, ele é um baratinho diferente. Eu acho que pouco falo sobre essa marca, embora eu já falei várias vezes, mas... Eu pouco falo. Mas eu perdi o baratinho da semana. Eu perdi o produto na minha bagunça. Vou tentar mostrar pra vocês. Bom, não reparem, tá? Mas eu vou mostrar. Vou mostrar um pouco da bagunça. Na minha bagunça, que é bagunça mesmo. Muita bagunça, muito produto, muita coisa. Na minha bagunça aqui, eu procurei esse produto pra falar pra vocês. E eu não achei. Aí, eu fui pra São Paulo. Até pensei, vou comprar de novo esse produto na farmácia. Mas eu falei, não, gente. Porque é um produto de farmácia. Já começa aqui hoje essa resenha. É um produto de farmácia. Inclusive, acho que é menos de 30 reais. É do jeito que eu sei que vocês gostam. Porque vocês gostam não só de baratinho. Vocês gostam de baratinho de menos de 30 reais. É verdade. Não é fácil essa tarefa não, viu, Brasil? Porque olha... Enfim. E eu falei, não, peraí. Eu não vou sair comprando outro produto. Sendo que eu sei que eu comprei. Eu usei. Eu testei. Até uma testua. A gente usou. A Ellen usou. Todo mundo usou aqui em casa. E eu fiquei pensando onde foi parar. Eu tô falando dessa máscara aqui de Pantene. Não é uma Plubli. Mas a Pantene ainda não me notou, tá? Tá aqui, ó. Pantene Nutrição. É essa máscara. Dessa máscara tem outras opções. Mas eu quero falar exatamente sobre ela. Por quê? Não sou capaz de opinar. Primeiro, porque eu amei a ideia dela ter pérolas. Gente, ela tem pérolas. Pérolas. Pérolas na fórmula. Vocês estão vendo as péloras? Ai, meu Deus. Que medo de derrubar tudo. Aqui, ó. Focou na pérola. Gente, essas pérolas que tem na fórmula. Aqui acho que dá pra ver bem a pélora. Ó, tá vendo? Essas pérolazinhas, além da leveza dessa máscara. E o cheiro dessa máscara é muito, muito bom. Essas pérolazinhas, elas são muito legais. Porque elas liberam a nutrição de um jeito especial. Hã? Ela vai liberando uma nutrição conforme você aplica e massageia a máscara no cabelo. Como não é uma publicidade, eu não tenho um briefing, nada aqui da própria marca pra falar. Eu vou dizer as coisas que eu entendi, que eu gostei. Do jeito que eu gostei. Inclusive, eu vou dar uma dica pra você usar essa máscara aqui. De um jeito que eu ainda não vi ninguém usando. Mas eu usei e amei. Essa é uma máscara que tem óleo na composição. Ai, mas tem queratina também. Tem queratina também. Amigos, tem mais óleo do que queratina. Senão ela nem chamaria nutrição umectante. O fato dela chamar umectante me chamou a atenção pra experimentar essa máscara fazendo uma umectação. Um pré-pull, por exemplo. Aham. Aplicar no cabelo seco e sujo. Onde essas pérolas vão explodir ali. Você consegue nutrir super o seu cabelo. E aí essa... Essa... Esse... Do... 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 Essa mistura. Esse blend entre a máscara mais essas pérolas que se diluíram ali e trouxeram muita nutrição no cabelo. Vão agir ainda com as suas escamas semi-abertas. Ainda com as suas escamas mais porosas e abertas. Você que tem cabelo poroso, se adapta com umectação e experimente essa máscara no seu cabelo seco. Seco e sujo. Você pode deixar uma pausa de 3 minutinhos até 10, 15, 20 minutos. Que ela não pesa no fio. Se você fizer isso, você vai usar a linha nutritiva de Pantene. Que aí você complementa ali aquele tratamento. Ou qualquer outra linha que seja de nutrição. Neste dia que você usa a máscara, você vai usar nutrição. Ah, mas eu posso usar ela como máscara normal de nutrição? De um parzinho de brilho... É brilho extremo ou o... Não é aquele que eu sempre falo. Como é que é, gente? Escreve aqui o nome daquele parzinho de shampoo neutro que eu sempre falo aqui pra vocês. Qual que é, Brasil? Respira não grita, não grita, não grita, não grita. Por favor. Pantene micelar. Pode usar com pantene micelar, shampoo e condicionador? Pode. Lembrando, você vai usar shampoo, máscara e depois o condicionador. O shampoo abre, a máscara faz o trabalho, o condicionador fecha. Essa é a lógica de trabalhar com essas tecnologias das cosmetologias, tá bom? Mas você também pode usar ele, essa máscara, como um humectante. Como se fosse uma manteiga, um pré-poo, uma humectação de fato. Porém, você não vai acrescentar nada na máscara, porque ela já tem, gente. Ela já tem essas pérolas. Nessas pérolas tem óleo de macadâmia. Será que eu tô louco? Não tô, não. Essas pérolas, elas são de óleo de macadâmia. E elas são solúveis. Gente, melhora muito o friso. Toda a textura de cabelo liso, ondulado, cacheado, crespo, frisado, alisado. Não importa. Ai, mas não é alta performance. É uma máscara baratinha. Amiga, não importa. Amigas, amigas, né? Todas. Não importa. Não importa como tá seu cabelo. Usa e depois me conta o resultado. Focou? Printou? Correu na farmácia? Lembrando, consumo consciente. Se você sentiu que precisa, isso pode fazer diferença pra você. Vai lá e compra. Outra coisa. No dia que você faz a humectação, nutrição de qualquer outra linha, nunca use acidificante. Não é uma boa mistura. Vinagre com coisas que tem muito óleo. Dá muito ruim. Muito, muito ruim. Vinagre mais óleo só na salada mesmo. Sacou? Preço! Vou deixar o preço aqui para vocês. Eu comprei numa farmácia do Rosário. E... Gente, eu amei. Olha, não tem sal. É... Bom, não vou comer, né? Eu não entendo. Talvez você tenha que cortar isso, ó. Tem que dissolver as pérolas. Acho que o mais importante desse produto é você saber que o movimento de dissolver as pérolas pode acontecer. Na palma da sua mão ou diretamente enluvando o seu cabelo. Para você fazer essa humectação antes de lavar no cabelo seco, aqui ó, melhor opção. Pá, 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 pá. Vai distribuindo. Viu que tinha uma pérola ainda no cabelo aqui? Dilui essa pérola. Ela tem que estar diluída para misturar junto com essa base cremosa e agir ali dentro do seu fio de cabelo. Eu adorei. Adorei. Pantene, me nota. Gosto muito de você, tá bom? Até porque não é de hoje que eu falo por aqui. De vários produtos da Pantene. Mas não é nem por isso, não. Eu trouxe de fato essa linha, essa marca. Ou melhor, essa máscara. Porque ela é novidade. Me conta se você já usou. Se você já usou, me conta como foi. Se você já se apaixonou assim como eu. E olha, eu tenho indicado muito em consultoria. E ela tem dado muito certo para fazer a humectação. Até porque, Brasil, eu ando percebendo que vocês perderam a mão no óleo, sabe? Vocês perderam a mão no óleo e muita gente se deu mal com óleo vegetal puro no cabelo, né? Então, a gente está tendo que retomar. Se você quer fazer aí uma consultoria capilar personalizada comigo ou com a Ellen Matias, você pode mandar mensagem para este WhatsApp que está passando aqui na sua tela. Que é o 1633718375. É um WhatsApp. Não adianta ligar. É um WhatsApp. Manda mensagem, tá? Que ali a gente lê a sua mensagem. Ali você vai ter informações sobre serviços. Tanto serviço de atendimento presencial comigo, como corte, cor, que sim, eu ainda atendo. Como você pode ter com a informação sobre a consultoria. Minha ou da Ellen. Lembrando que você também pode ter toda a informação direto no site abrematias.com.br. E outra coisa que eu quero falar para você aqui. Tem uma coisa chamada Clube de Membros. O Clube de Membros é um lugar especial que a gente fala sobre tudo. Inclusive, marcas que vocês não me veem falando aqui fora. Lá no Clube de Membros, a gente fala sobre tudo. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Eu respondo dúvidas exclusivas dos membros lá no Clube de Membros. Então, é um vídeo por semana com conteúdo exclusivo para quem é membro por menos de R$8,00 aqui no YouTube. Tá? É isso. Gente, se cuidem. Mas se cuidem muito, viu? Eu adoro vir aqui fazer o Baratinhos da Semana. Mas nem sempre eu consigo. Porque de baratinho em baratinho... Vocês viram, né? Como que tá a minha situação. É isso. Beijo grande. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Se cuidem. Mas se cuidem muito. A nutrição... Só pra finalizar. Rapidinho. A nutrição é muito importante pro fio. Mas todo exagero de nutrição dá ruim. Tchau. Tá falado. Tchau.